Em deixar chover A gente ama Mesmo sem se entender Você também sente assim E só piora quando tenta esconder As nossas roupas pelo chão Os corações em nossas mãos Eu não queria ser só um outro alguém Não, não estou bem Por palavras sei que te magoei Ainda sinto você Nos meus braços Teu abraço se foi As nossas roupas pelo chão Os corações em nossas mãos Eu não queria ser só um outro alguém Ah, que saudade De você Ah, que saudade Ah, que saudade De você Oh, 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 oh Oh, oh As nossas roupas pelo chão As nossas roupas pelo chão Os corações em nossas mãos Eu não queria ser só um outro alguém Obrigado Obrigado Aplausos